Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo de hoje, gente, eu quero trazer assim, mais pra vocês uma reflexão, sabe? Eu acho muito importante falar sobre isso e eu acho que assim, a gente precisa dar o nosso testemunho às pessoas porque muitas pessoas hoje em dia sofrem com o mesmo mal, né? Então, nesse vídeo eu queria trazer essa reflexão pra vocês, né? Contando um pouco da minha história. E bom, gente, nesse vídeo eu quero falar pra vocês o quanto é nítido a minha melhora, né? Em questão da ansiedade, em questão da depressão, em questão das crises de pânico, sabe? Porque eu enfrentei tudo isso, eu passei por tudo isso. E vocês sabem disso. Muitas pessoas agora mesmo, escutando eu falando, vai falar Ai, já vem com aquele assunto de novo. E, gente, nem que eu precise falar a cada um mês, a cada três meses aqui no canal, eu vou falar sobre isso aqui no canal, porque só eu e Deus sabe o que eu passei, sabe? Por mais que eu, muitas das vezes, compartilhei com vocês aqui no canal o meu sofrimento, a minha luta, mas não chega nem perto do que realmente eu passei. Então, assim, hoje eu tá aqui contando pra vocês um pouco desse testemunho, é uma vitória. É uma vitória muito grande e, de alguma forma, eu quero incentivar aquelas pessoas que estão passando por isso a não desistir do seu tratamento, a não desistir que um dia você vai ficar melhor. Então, por mais que esse vídeo chegue apenas a uma pessoa sequer, eu espero que ajude pelo menos uma pessoa. Então, se ajudar uma pessoa, a minha tarefa está cumprida com esse vídeo. Então, desde já eu quero falar pra você, né? Deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque, assim, não é fácil falar sobre isso, porque eu passei por muitas coisas, sabe? Coisas do qual eu me envergonho de falar hoje em dia, coisas que só eu e Deus passamos ali no nosso íntimo, né? No meu íntimo ali, eu passei. Então, assim, se você não quer assistir esse vídeo, é só sair do vídeo, tá bom? Não precisa assistir ele até o final, pra quando chegar lá no final, você deixar um comentário aqui maldoso, porque de maldade nesse mundo já tem bastante. E, bom, gente, eu não tô aqui, né, pra julgar as pessoas que sofrem disso, apesar de que eu passei por isso. E eu só quero compartilhar com vocês o quanto foi difícil a minha luta e o quanto, hoje em dia, foi importante eu ter passado por cada uma delas. Me tornou uma pessoa mais forte. Hoje, quando eu acordei, né, tava tomando meu café e mexendo no meu celular, chegou uma lembrança, né, de um ano, de uma foto da minha galeria. E eu fui olhar essa foto, né, e eu vou deixar a foto aqui no cantinho, aqui, pra vocês verem. É, e chegou essa foto, né, e mostrou várias fotos que fizeram um ano. Gente, não parece a mesma pessoa. Essa pessoa que você vê na foto e essa pessoa que você vê hoje aqui falando com vocês são praticamente duas pessoas diferentes. E, graças a Deus, gente, apesar de todas as lutas, eu venci, né, e não venci sozinha. Eu tive muita ajuda, né, principalmente da parte da minha família. É, da minha família que eu digo assim, do Kelvin, né, foi muito difícil. Vou falar pra vocês, assim, que nos meus momentos mais difíceis que eu passei, né, eu achei que, por um momento, meu casamento fosse acabar. É uma coisa, assim, que eu nunca contei isso pra ninguém. Tô falando isso pela primeira vez. Mas, por um momento, eu achei que meu casamento fosse acabar. Que o Kelvin fosse me deixar, que ele não ia aguentar tudo que a gente tava passando. E, por um momento, eu, muitas das vezes, eu, naquela luta, naquela angústia, sem saber o que fazer, e ninguém conseguia me entender, eu não conseguia explicar o que tava acontecendo. Muitas das vezes, eu parava e olhava pra ele, sabe, eu via ele desesperado, porque ele não sabia como me ajudar. E, muitas das vezes, eu pensava, o Kelvin vai me deixar. O Kelvin vai me deixar, vai me largar aqui com os meninos, e vai viver a vida dele, porque ele não vai aguentar passar por isso. E, hoje em dia, a gente ri junto da situação, sabe? A gente para pra pensar, e ele fala pra mim, nossa, hoje eu vejo que você tá bem. Hoje, sim, eu vejo que você melhorou. E eu fico tão feliz por isso, porque, por alguns momentos, eu achei que ele não fosse suportar aquilo. E, assim, ele não era obrigado a isso. Ah, mas vocês dois são casados. Ah, vocês dois têm filhos juntos. Mas, ele não era obrigado a passar por aquilo dali comigo. Até que, mais ou menos, né? Porque, na minha concepção, o casamento, ele é pro resto da vida. Ele é até que a morte o separe. E a gente vive isso. O nosso casamento é baseado nisso. Que é até que a morte o separe, né? Que, nas dificuldades, nas lutas, nas alegrias, nas felicidades, é sempre a gente que vai estar junto. Só que, na minha cabeça, ele ia me deixar, né? Também tive muito apoio, assim, da Dona Maria. Muito mesmo, gente. E, assim, eu falo pra vocês o quanto, o quanto é importante você ter pessoas perto de você que, mesmo sem entender o que você tá passando, elas te apoiem, né? Mesmo não sabendo lidar com as coisas, a Dona Maria, assim, sabe? Sem saber o que ela fazia por mim, ela simplesmente me apoiava. Inclusive, né, uma coisa que vocês não sabem é que o nome da Maria Alice é por causa da Dona Maria, né? Maria, do Maria Alice, é por causa da Dona Maria. Porque a Dona Maria se tornou uma pessoa muito, muito importante na minha vida. Ai, gente, eu não vou aguentar, eu vou chorar. A Dona Maria se tornou uma pessoa muito importante na minha vida. A partir do momento, assim, que eu realmente conheci ela, sabe? O que vocês conhecem da Dona Maria aqui no canal não é nem 5% de quem ela é, né? Mas, quando eu realmente conheci a Dona Maria que a gente começou, assim, a ter mais intimidade a gente começou, assim, a sair juntas, conversar eu tinha um problema, eu conversava com ela como eu não tinha minha família perto, né? Quando eu morava no Piauí eu não tinha minha família perto de mim então, assim, eu corria pra Dona Maria eu tava com algum problema, eu corria na Dona Maria eu discutia com o Kelvin, eu corria na Dona Maria acontecia qualquer coisa eu tava com um problema, né? com as crianças eu corria na Dona Maria eu pedia conselho, eu falava com ela eu desabafava e, assim, a gente foi criando um laço muito forte então, assim, ela foi muito importante na minha vida ela me ensinou muita coisa foi, assim, mesmo, assim uma mãe, sabe? enquanto eu não tive, né? a minha mãe por perto ela foi uma mãe e, no momento que eu mais precisei que foi quando começou as crises de ansiedade a Dona Maria que foi comigo no hospital mesmo ela sem entender o que tava acontecendo ela achava que eu tava com problema no fígado é engraçado, assim, gente porque, assim, todo mundo falava que eu tinha uma coisa a Dona Maria falava assim isso é gordura no fígado porque eu sentia muita dor no estômago e eu sentia um bolo aqui na garganta que nada passava, sabe? eu não sentia fome eu não tinha fome eu só queria ficar deitada na cama com o ventilador ligado no rosto só isso que eu queria e ela falava assim é gordura no fígado é gordura no fígado o Kelvin falava que eu tava com não, foi o Kelvin não foi a minha mãe minha mãe falou que eu tava tendo um ataque do coração um ataque cardíaco minha mãe disse que eu tava tendo ataque cardíaco porque o meu coração do nada ele começava a acelerar muito forte então, assim, cada pessoa falava que eu tinha uma coisa, sabe? e aí a Dona Maria foi comigo no hospital depois de eu passar três dias sem comer né? passei três dias sem comer porque eu não sentia fome eu não tinha fome eu não conseguia comer por mais que eu colocasse a comida na boca ela não descia então eu não conseguia comer e eu fiquei muito muito acabada eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem então, assim ela foi comigo né? no hospital e eu lembro que a gente na parada de ônibus veio uma crise muito forte e eu senti ela vindo né? você sente sabe? quando você tá perto de ter uma crise você sente ela vindo aos poucos é como se fosse uma fraqueza você vai sentindo uma fraqueza vai sentindo vai sentindo até você se debilitar sabe? então eu senti aquela fraqueza aquela coisa ruim vindo no corpo e eu falava assim Dona Maria tá vindo eu vou passar mal e ela falava assim tudo bem pode ficar sentada fica sentada respira fundo calma que vai dar tudo certo e ela foi comigo no hospital ela entrou comigo né? pra falar com o médico eu não consegui falar com o médico porque quando o médico perguntava o que eu tava sentindo o que eu tava passando quando eu fui abrir a boca pra falar eu não consegui falar nada e ela foi comigo atrás do CAPS né? é... a gente foi atrás do CAPS mas a gente não conseguiu e depois de tudo isso né? o médico me indicou a... ir num psiquiatra que ele falou que isso era que ele tinha ansiedade e depois disso a gente começou a procurar né? psiquiatra pra ele poder ir a gente pagou particular porque pelo SUS a gente não tava conseguindo e assim a Dona Maria teve do meu lado o tempo todo ela ia lá em casa todos os dias ela me chamava pra ir pra casa dela só que eu tava tendo tanta crise que eu não conseguia nem ficar na casa dela eu me sentava na mesa pra conversar eu... eu não tinha né? a paciência de ficar sentada conversando eu me levantava eu ficava agoniada eu andava de um lado pro outro eu sentava eu levantava é... eu não conseguia conversar porque a minha mente ela não parava de pensar um segundo eu não conseguia conversar eu ia correndo pra casa de novo a Dona Maria muitas das vezes deixava as coisas dela lá na casa dela pra poder ir lá em casa me ajudar com alguma coisa é... ia lá lavar minhas roupas porque eu não conseguia lavar então assim isso tudo que eu tô falando gente é pra vocês entender a importância que a Dona Maria teve na minha vida não foi somente no momento da necessidade mas de tudo sabe? de tudo ela me aconselhava muito 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 todos os dias que eu tava na casa dela eu aprendi uma coisa ela me ensinava uma coisa e eu aprendi muito né? como mãe como mulher como esposa então quando eu tive a Maria Alice agora né que eu descobri que eu tava grávida eu pensei que eu queria colocar o nome dela de Maria alguma coisa pra mim poder homenagear a Dona Maria então é até estranho né gente muitas pessoas o que a gente mais vê por aí noras que não se dão bem com a sogra e eu aqui chorando pela minha mas gente assim a Dona Maria tem muitos defeitos muitos defeitos não vou falar assim que ela é um anjo que ela é um amor de pessoa que nunca aconteceu nada não gente a gente já brigou muito a gente às vezes ficava sem se falar a gente já ficou muito tempo sem se falar por causa de briga a gente às vezes encostava um fio no outro e dava aquele choque sabe a gente ficava um tempo afastada sem conversar eu voltava pedia desculpa ela voltava em mim pedia desculpa a gente voltava a conversar ser humano como todo ser humano né nem tudo era perfeito mas isso é o de menos ela não deixa de ser importante na minha vida então por isso que eu dei o nome né da Maria Alice por causa da Dona Maria e Alice porque eu acho um nome lindo né eu queria ter botado a Alice no nome da Isabela Alice ou Cecília só que aí ninguém quis ninguém achou legal então ficou Isabela mas o da Maria Alice é por causa da Dona Maria e foi muito importante o apoio sabe das pessoas perto de mim a minha mãe também mesmo longe né porque as minhas crises começaram no Piauí então mesmo longe minha mãe me apoiava minha mãe sempre perguntava como que eu tava o que que tava acontecendo se eu tava indo no hospital se eu já tinha buscado tratamento o que que eu tava fazendo tipo assim é porque isso foi uma coisa assim nova sabe na nossa família foi uma coisa assim que nunca aconteceu na minha família assim mesmo por parte de mãe né que eu tenho é a única família que eu tenho é nunca ninguém teve isso sabe então assim é estranho você aparecer com uma coisa dessa quando você não sabe o que que é mas eu tive muito apoio da minha mãe da dona Maria do Kelvin e principalmente dos meus filhos mesmo sem entender mesmo sem ele entender o que tava acontecendo eu tive muito apoio deles e foi muito importante o Isaac sempre se preocupava muito comigo e aquilo a preocupação dele me fazia sofrer a preocupação do Isaac acabava me deixando triste porque eu me lembro muitas das vezes que ele chegava perto de mim e falava assim mamãe você tá bem você tá melhor você quer que eu faça alguma coisa e não é fácil gente não é fácil pra uma mãe escutar uma coisa dessa sabe não é fácil e muitas das vezes eu tentava não demonstrar que eu tava tão mal por causa deles a Isabela era muito pequenininha então ela não entendia muita coisa mas o Isaac não o Isaac via o que eu tava passando então assim muitas das vezes eu tentava ser forte por eles e gente eu falo pra vocês não é brincadeira não é uma doença de brincadeira muitas pessoas aí acabam usando essas doenças como muleta sabe como uma muleta pros seus erros pras suas atitudes mas que realmente sofre com isso gente não é brincadeira não é brincadeira não tem como você fingir uma coisa dessa e eu acho que assim eu vou levar tudo isso pro resto da minha vida toda eu vou contar pros meus filhos quando eles estiverem maiores tudo que eu passei eu quero contar pros meus netos tudo que eu passei porque hoje eu venci hoje eu venci ah Beatriz então quer dizer que você não toma mais remédio você não tem mais crise você não tem mais isso ou tem mais aquilo bom gente hoje hoje em dia eu ainda tomo remédio né eu tomo dois remédios mas são remédios assim que me estabilizaram não tenho mais crise né graças a Deus graças a Deus eu não tenho mais crise não tive mais crise e quando eu percebo que eu tô muito ansiosa a ansiedade ela não me domina mais hoje em dia eu faço terapia toda semana eu faço terapia e hoje em dia eu conheço mais sobre a doença porque eu estudei muito sobre isso sabe nos meus momentos mais difíceis eu colocava vídeos no youtube de médicos psiquiatras e eu ficava escutando eles falando sobre a doença como você melhorar aprendi técnicas de respiração técnicas que eles ensinavam pra você poder melhorar na hora da crise então assim eu estudei muito sabe sobre a doença pra mim poder assim aprender sobre o que eu tava passando então hoje em dia eu falo pra vocês assim que eu tenho mais noção do que eu passo antigamente não vinha a crise e eu ficava desesperada eu só me desesperava eu chorava o tempo todo eu só queria me deitar eu só queria ficar ali quieta sozinha às vezes eu queria conversar mas aí eu não queria conversar sobre o que eu tava sentindo queria conversar sobre outras coisas pra me tirar aquilo dali da minha cabeça às vezes eu queria só sair um pouco de casa tipo ficar em casa parecia assim que parecia que quando eu tava em casa tipo me apertava sabe parece que era muito apertado ficar dentro de casa era muito incômodo ficar dentro de casa então às vezes eu só queria sair sabe só queria dar uma volta fora de casa e eu lembro que quando chegou esse tempo que eu não dava conta de ficar muito tempo dentro de casa a gente pegava bicicleta a gente morava no Piauí a gente pegava a bicicleta do Seu de Alma e eu e o Kelvin ia lá no rio só pra me jogar uma água no corpo é Kelvin me levava lá a gente chegava no rio eu mergulhava ficava ali um pouquinho ali brincando com a água e tudo e tipo passava sabe passava aquela coisa ruim que eu sentia e tipo eu tinha muita crise dentro dos ônibus né então assim só de pensar de andar de ônibus eu já começava a ficar desesperada eu começava a chorar eu falava porque eu não ia conseguir mas gente Deus foi colocando tantas situações na minha vida que eu tive que enfrentar os meus medos né nesse tempo que eu tinha medo de andar de ônibus a Isabela teve pneumonia e ela teve que ficar internada no hospital e quem era que ia ficar com ela no hospital e aí eu comecei a revezar né mas a Dona Maria Dona Maria ficava com ela uma noite eu ficava com ela na outra Dona Maria ficava uma noite eu ficava com ela na outra e no dia que foi pra mim ir pro hospital era muito longe era na cidade era uma hora e meia da nossa casa pro hospital era uma hora e meia de ônibus e eu ia passando 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 mal dentro do ônibus eu fechava meu olho eu encostava assim pra trás do ônibus e eu ia orando gente eu ia orando o caminho todo pedindo pra Deus me ajudar que eu não passasse mal e que eu chegasse bem no hospital e quando eu chegava no hospital eu tinha medo de ficar lá no hospital porque eu tinha medo de ficar em lugar preso sabe lugares fechados que eu não pudesse sair eu entrava em pânico eu tive que ficar com a Isabela no hospital e pra mim foi uma tortura imensa só que eu tinha que passar por aquilo dali e uma coisa também que eu não conseguia era ficar sozinha não conseguia ficar sozinha quando eu ficava sozinha meu coração logo começava a acelerar muito forte e eu começava a ficar desesperada e eu na minha cabeça passava assim corre se você correr vai passar e muitas situações eu precisei ficar sozinha então assim tudo aquilo que eu tinha medo tudo aquilo que eu achava que eu não dava conta Deus foi colocando situações na minha vida que eu tive que encarar de frente eu tive que encarar então 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 assim gente é eu choro gente não é querendo fazer drama mas é me lembrando o quanto o quanto eu fui forte o quanto Deus me ajudou porque assim se não fosse Deus eu não tinha conseguido gente eu não tinha nos meus momentos mais difíceis mais difíceis eu só orava a Deus eu falava assim Senhor será que eu nunca vou melhorar será que eu vou ficar assim o resto da vida será que eu nunca mais vou ser uma pessoa normal como eu era antes e assim eu não escutava nada de Deus mas eu sabia assim que se ele quisesse ele podia me curar então assim eu choro gente porque eu confiei muito em Deus eu confio muito até hoje porque hoje eu sei o que ele é capaz de fazer ele é capaz de curar qualquer doença se ele quiser curar ele cura então assim eu choro porque eu eu vivi esse milagre na minha vida hoje em dia eu passo o dia a semana eu passo a semana toda em casa sozinha cuidando dos meus filhos cuidando de casa e cerca de um ano atrás cerca de oito meses atrás eu não conseguia se não tivesse uma pessoa comigo dentro de casa eu não conseguia ficar em casa hoje em dia o que eu vi trabalho o que eu vi sai de casa seis e meia da manhã ele só chega onze horas da noite e ele sai ele chega e eu tô bem eu fiz as minhas coisas de casa eu gravei conteúdo pro youtube eu cuidei das crianças eu fiz o almoço o Isaac foi pra escola e gente é tantas vitórias é tantas vitórias então assim não foi não foi fácil falar pra vocês que não foi fácil mas eu venci eu venci e você também vai vencer eu sei que assim tem dias que são dias assim sombrios que você não tem esperança você não vê esperança de melhorar mas você precisa persistir é persistência você precisa saber que há um deus no céu que contempla tudo o tempo todo você só precisa acreditar e confiar e continuar ah beatriz mas já que deus cura eu não vou fazer tratamento gente isso é um pensamento muito errado deus ele criou os médicos né pra poder ajudar a humanidade deus ele deu a inteligência pra pros médicos pra ciência pra descobrir doenças pra descobrir tratamentos porque ele deixou eles aqui na terra pra cuidar de muitas coisas então a gente não pode deixar o medicamento pra depois ah não não vou tomar não porque esses medicamentos engordam ah não vou tomar porque esses medicamentos incham ah não vou tomar porque esses medicamentos faz mal gente tudo tudo nessa vida faz mal a alimentação que você tem faz mal se você não come verdura faz mal se você come excesso faz mal tudo faz mal nessa vida então não vai ser um medicamento que vai fazer você morrer que você vai ficar dependente não gente pra tudo tem um tempo os médicos sabem muito bem o quanto tempo vocês precisam tomar medicamentos e eles também sabem como retirar o medicamento então não se preocupe só pense em melhorar ah pra mim melhorar eu preciso tomar esse medicamento todos os dias pois eu vou tomar todos os dias e quando o médico ver que eu já tô melhor ele vai tirar esse medicamento e eu vou voltar a ser a mesma pessoa que eu era então assim não não feche a mente de vocês pra esse tipo de opinião ah fulano de tal teve isso e não tomou remédio e se curou mas cada pessoa é uma pessoa o medicamento que eu tomo hoje talvez não sirva pra você que tá me assistindo talvez o mesmo medicamento que eu tomei porque eu troquei de medicação duas vezes talvez o primeiro medicamento que eu tomei é o que você toma só que pra mim não serviu mas pra você já serve então cada pessoa é uma pessoa você não pode se basear na vida do outro no tratamento do outro mas gente eu falo pra vocês tomem as medicações que o psiquiatra passa vocês não vão ficar dependentes tirem isso da cabeça de vocês vocês não vão ficar dependentes os medicamentos eles ajudam muito muito me ajudaram muito os medicamentos no começo das minhas crises eu tomava o floxetina e tomava o clonazepam só que depois de acho que depois de três vezes eles foram quando eles começaram realmente a fazer efeitos e eles me deram um efeito rebote então assim o que era pra ajudar tava me deixando pior então o médico tirou o floxetina tirou o clonazepam e eu comecei a tomar o carbonato de lítio pondera e quetiapina e em caso de emergência o revotril eu tomava quatro medicamentos e aí depois da gestação eu tomei durante seis meses esses medicamentos e tive uma melhora e aí descobri que tava grávida e aí descobrindo que tava grávida o médico tirou o lítio tirou o pondera tirou o revotril deixou só o quetiapina e aí a gente começou a testar um novo medicamento que se chama olazampina que é da família do quetiapina também e aí gente tomando esse medicamento eu me senti muito bem e é os que eu tomo hoje tomou quetiapina tomou olazampina os dois eu tomo à noite porque os dois tem um efeito né de ajudar a dormir então eu ainda tenho dificuldade pra dormir a única coisa né que restou de tudo isso pra falar assim ah hoje em dia eu não tenho nada a única coisa que eu tenho hoje em dia é dificuldade pra dormir se eu não tomo o medicamento eu não durmo bem eu acordo muito à noite assim é igual eu falo pro Kelvin eu acho que eu tomo há tanto tempo medicamento pra me ajudar a dormir que eu não sei como que é dormir sem o medicamento tipo eu não sei como que uma pessoa normal dorme né às vezes eu pergunto pro Kelvin eu falo assim será que é normal ficar acordando tanto de noite assim quando eu não tomo remédio porque às vezes eu tenho um compromisso no outro dia cedo então eu não tomo medicamento e aí eu acordo muito fácil por exemplo se eu tô dormindo eu escuto um barulho eu acordo muito fácil às vezes eu tô dormindo do nada eu desperto se eu vou no banheiro e deito na cama eu demoro pegar no sono então assim eu não sei se isso é normal não consigo saber se isso é normal porque quando eu tomo remédio eu apago eu literalmente apago eu só acordo pra ir no banheiro agora né agora que eu tô gestante tô com seis meses né eu tô tendo mais dificuldade pra dormir por conta da barriga então assim às vezes eu tô dormindo aí minha barriga tá de um jeito desconfortável eu viro pra um lado eu viro pro outro eu ajeito o travesseiro eu tento deitar um pouquinho mais em pé dá vontade ir no banheiro levanto vou no banheiro deito de novo só que eu pego no sono muito rápido né então assim acaba que por usar tanto medicamento pra ajudar a dormir eu já não sei como que uma pessoa normal dorme e se o que eu sinto é normal ou não né então essa é a dificuldade que eu ainda tenho e às vezes eu fico um pouco preocupada né às vezes eu fico um pouco preocupada quando a Maria Alice nascer porque eu penso assim eu falo muito isso pro Kelvin né eu falei também esses dias pra Dona Maria né que eu tenho medo né de tomar o remédio e não escutar ela chorando eu tenho medo de tomar o remédio e sei lá pegar ela pra dar de mamar e acabar dormindo ou não perceber o que que eu tô fazendo né por causa do medicamento então assim eu tenho muito medo inclusive a minha volta no psiquiatra é em novembro né e eu vou ganhar bebê em janeiro e aí na minha próxima consulta com o psiquiatra eu vou conversar com ele pra ver se tem como diminuir a dosagem do remédio que eu tomo né porque eu tenho esse medo de sei lá levantar pra pegar ela trocar a fralda fazer as coisas e não perceber o que que eu tô fazendo não gente não que eu fico drogada ou nada disso é porque muitas das vezes é eu tô com tanto sono tanto sono sabe aquele primeiro sono que você tem que você tá com muito sono que tipo você levanta pra ir no banheiro você nem vê o que que você tá fazendo você só você já sabe o caminho do banheiro você só levanta e vai né então assim eu tenho medo né então eu vou conversar com o meu médico pra ver se tem como abaixar meus meus remédios apesar de que o meu médico já falou que dos meus dois medicamentos que eu tomo é a dosagem mínima então assim eu tomo a dosagem mínima dos medicamentos eu não tomo nenhum medicamento forte com a dosagem muito alta então eu vou dar uma conversadinha com ele pra ver né vai que tem como ter uma dosagem menor do que a que eu tomo né mas é isso gente queria só compartilhar com vocês as minhas lutas as minhas vitórias mostrar pra vocês que eu também passei por momentos difíceis e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que eu tô bem falar pra vocês que eu venci que não parei ainda de tomar as medicações mas assim já tenho a minha vida de volta já faço as minhas coisas de volta já fico sozinha já saio pra resolver as coisas não tenho mais crise de pânico às vezes eu fico um pouco com medo de fazer algumas coisas mas o medo é normal todo mundo tem medo como eu já passei por essa situação de ter crise de pânico né hoje em dia eu ainda tenho medo de fazer algumas coisas então por exemplo ir no e fazer um exame eu tenho muito medo porque eu sei que eu preciso pegar fila vai demorar e eu preciso esperar então tudo isso me apavora só que eu simplesmente me arrumo e vou e confio em Deus então assim eu vou e tá tudo certo sabe é tudo dá certo eu consigo esperar eu consigo fazer meu exame pra ir nas consultas do mesmo jeito é tudo gente tudo assim parece que na minha vida sabe tudo vai se encaixando nos lugares e eu vou falar pra vocês uma coisa assim que muitas pessoas né quando eu coloquei o vídeo falando que eu tava grávida muitas pessoas me julgaram falando assim que eu não podia engravidar que eu era muito louca por ter engravidado tomando esses medicamentos que eu era louca de engravidar tendo esses problemas que eu tinha e eu vou falar pra vocês que essa gravidez me libertou Deus usou né dessa gravidez pra me libertar e eu falo assim gente com todas as palavras me libertou sabe tipo a Maria Alice veio assim pra me tirar do fundo do poço porque não tinha não tinha nada que eu via de melhora na minha vida ah Beatriz você tem os seus filhos tem os meus filhos e foi com os meus filhos do lado que eu sofri tudo isso só que quando eu engravidei né eu tinha tanto medo gente eu tinha tanto medo de não dar conta de não superar de não dar conta de esperar até os nove meses eu pensava que eu ia ficar louca que eu ia ter que ficar internada no hospital que eu não ia conseguir gente eu pensava tanta 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 coisa e eu chorava tanto tanto é que os meus vídeos né depois que eu falei que eu tava grávida a maioria dos meus vídeos era chorando o tempo todo porque era tanta coisa que se passava pela minha cabeça e era tantos comentários maldosos porque as pessoas não tem dó de colocar comentários maldosos nos vídeos que eu só sabia chorar eu só sabia chorar então assim Deus usou disso né Deus usou disso pra me libertar e eu falo que foi Deus gente porque eu vivo pra Deus eu sou crente eu acredito em Deus eu sei o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas então assim Deus me libertou através dessa gestação e é nítido pode assistir os meus vídeos anteriores antes desse daqui você vai ver eu tenho uma vida normal e tô gestante e nem por isso eu enlouqueci nem por isso eu fui parar no hospital psiquiátrico nem por isso eu fiquei nem um dia internada então assim Deus sabe de tudo gente Deus sabe de tudo não se preocupem entrega tudo tudo nas mãos de Deus confia em Deus que tudo vai dar certo tudo vai dar certo eu vou ficando por aqui eu espero que esse vídeo ajude alguém né eu espero que ajude pelo menos uma pessoa a confiar e acreditar que um dia você vai melhorar ah Beatriz mas seu tratamento foi rápido não foi rápido demorou mais de um ano pra mim poder chegar onde eu cheguei ah Beatriz mas eu tô há dois três quatro cinco anos e ainda não vi melhora continua continua o tratamento continua se apegando em Deus continua tentando melhorar todos os dias levante da sua cama tentando ser uma pessoa melhor que você vai conseguir você vai conseguir gente não desistam se precisar gente de apoio pode contar com o meu apoio que eu posso te dar esse primeiro apoio eu converso com muitas pessoas no Instagram que tão passando pela mesma situação que eu já passei e eu amo conversar com essas pessoas eu amo falar pras pessoas continua que você vai conseguir eu conto meu relato de vida eu conto o que eu passei e isso traz esperança pras pessoas tem até uma seguidora no Instagram no Instagram e aqui do Youtube que ela conversa muito comigo lá no Instagram que ela fala assim Beatriz eu gostando de assistir seu vídeo porque quando eu assisto seu vídeo eu falo assim um dia eu vou ficar boa igual a Beatriz e eu fiquei tão feliz gente nossa eu fiquei tão feliz de ouvir isso sabe porque a gente pode ser um exemplo pra uma das pessoas a gente pode ser a esperança de algumas pessoas então assim esse vídeo é muito importante pra quem realmente precisa então muito obrigada pelo carinho de vocês fiquem todos com Deus que Deus abençoe a vida de vocês e gente não desistam não desistam porque vocês também vão cantar o hino da vitória vocês também vão usar o relato da vida de vocês pra mudar a vida de outras pessoas então não desistam muito obrigada um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau